O período de férias já está terminando, mas pelo visto as portas das escolas estaduais continuarão fechadas. É que os professores continuam em greve e reivindicam um reajuste de quase 7% de um acordo fechado com o governo e que foi descumprido. Mas a Secretaria Estadual de Educação minimiza os danos e orienta os pais que levem regularmente os filhos às escolas nesse retorno às aulas. Nós estamos agora iniciando o nosso segundo semestre, que é dia 1º de agosto. E a gente está, portanto, fazendo esse chamamento aos nossos alunos, aos pais que levam seus filhos para as escolas. As escolas vão estar abertas, prontas para receber os alunos e, evidentemente, professores também. Fazemos também este apelo para os professores que retomem todos eles as atividades normais. Nós vamos estar agora trabalhando para que a gente tenha, na verdade, assegurado o ano letivo. A Seduc está assegurando o ano letivo. Mais de 50% das escolas vão encerrar o período no dia 21 de dezembro. Vamos encerrar normalmente. Outras que paralisaram suas atividades já encaminhamos para as escolas estarem programando, reprogramando os calendários para que a gente possa estar fechando todo o ano letivo com os 200 dias letivos, sem nenhuma perca para os alunos. Hoje a greve dura mais de 60 dias. E o resultado? Corredores vazios, salas fechadas e os alunos, ao invés de estarem ali na sala assistindo aula, estão aqui, jogando bola. Essa escola, por exemplo, no Vale do Gavião, demorou seis anos para ficar pronta. E nesse primeiro ano de inaugurada, já passa por essa situação. E os alunos, claro, se sentem abandonados. Mariano é agente de desenvolvimento e lida diariamente com mais de 200 alunos da escola Paulo Machado Rezende. E teme que o calendário acadêmico esteja comprometido, principalmente para quem deseja entrar em uma faculdade. Aqui nós temos 65 alunos do turno diurno de tempo integral, onde eles chegam às 7h30 da manhã e saem às 4h da tarde. Mas estão, desde o final de maio, sem frequentar a sala de aula, sem se capacitar, sem se preparar para uma qualidade de vida melhor, poderem estarem aí estudando, poderem estar se ocupando, saindo dessa ociosidade. Infelizmente, a greve dos professores, como eu já disse, pelos motivos diversos, atrapalha a vida de uma escola, que mal é inaugurada e já vem aí numa greve, que já vai para o seu terceiro mês, inviabilizando os estudos dessa população. A segunda, você diz que prejudica porque não dá mais certo, não tem mais chances desse calendário escolar ser concluído? Tudo indica que no início de agosto, se o período letivo das escolas estaduais não reiniciarem, vai acontecer que vai sobrecarregar os 200 dias letivos o ano, fazendo com que esses alunos tenham que correr atrás desse tempo perdido em sala de aula, em relação às disciplinas, levando dezembro, janeiro e até fevereiro. E, além disso, atrapalha para quem vai futuramente fazer o Enem. O ano letivo não está comprometido. Nós vamos, a CEDUC está garantindo a segura do ano letivo. Por isso a gente está fazendo esse chamamento, para que retorne, para que a gente possa estar iniciando agora o nosso segundo semestre e dando a garantia do ano letivo. A educação do estado do Piauí, que está bem avaliada hoje. Hoje nós estamos, o Enem, por exemplo, as revisões do Enem não pararam. Elas estão sendo realizadas normalmente.